Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o biólogo Igor Maquiello e você está aqui no meu canal, o Alerta do Tempo. Pois é, atualização rápida aqui, passando rapidamente para informar vocês, é alerta de chuva forte e volumosa para o litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Então vocês já podem conferir nas imagens, tá? Aqui a previsão de chuva para a noite de domingo, tá? E aqui a previsão de chuva para madrugada de segunda-feira, tá? Então vocês podem perceber que esse alerta para temporais, tá? Tudo isso ocasionado com essa mudança brusca no tempo entre São Paulo e Rio de Janeiro por causa desse avanço dessa frente fria que já foi anunciado aqui com os primeiros canais novamente a emitir esse alerta. Está a região sul também sofrendo com algumas pancadas, mas essa frente fria que chega ao longo do domingo, dia 28, no sudeste do Brasil, vai provocar ventos fortes, acentuada queda de temperatura, acumulados expressivos em algumas áreas, tá? Que podem causar alagamentos e enchentes. Então as condições mais críticas para chuva volumosa é para o litoral de São Paulo, algumas arezinhas do Rio de Janeiro, conforme vocês estão vendo nas imagens, que compreendem justamente a região serrana e a costa verde. No litoral paulista, chuva forte, ela já começa no decorrer do domingo, especialmente no fim da tarde e à noite, e se estende por grande parte da segunda-feira, o dia 29. Então pode ter acumulados elevados de 70 milímetros, talvez mais, em algumas áreas. Já aqui no Rio de Janeiro, os grandes acumulados podem se concentrar durante a segunda-feira, ou ali à noite, madrugada, no finalzinho do domingão, já pode começar a dar aquelas pancadas na costa verde, na Serra Fluminense, entre 50 a 100 milímetros. Então, no Grande Rio, apesar do volume aqui, no Grande Rio, apesar do volume não ser tão expressivo, ou seja, ser inferior às áreas que eu acabei de citar, a situação é de atenção, que pode ter períodos de chuva, aquela pancadona bem forte, com potencial para alagamentos. E entre domingo e segunda-feira, as rajadas de vento ficam intensas, entre 50 e 70 por hora, entre os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. E a frente fria e a massa de ar polar, essa massa de ar polar, eu já falei aqui, só atualizando, vai despencar as temperaturas, mas, infelizmente, pode ter esses transtornos de alagamentos, inundações, o aumento da intensidade da precipitação, que passa a ocorrer com até forte intensidade, no decorrer da madrugada de segunda-feira, em várias áreas aqui do Rio de Janeiro, principalmente Costa Verde e a região serrana. Na terça-feira, adiantando aqui um pouquinho, o tempo fica nublado no leste paulista, no Rio de Janeiro, mas, assim, pode dar um chuvisquinho, mas sem ocorrência dessa chuva severa. Fica com alerta aqui para a defesa civil, mas a região de São Paulo vai ter grandes quedas de temperatura, que é Itapé, Itapetinga, Botucatu, região de Campinas, pode variar entre 13 e 19 graus. E o Rio de Janeiro, as temperaturas mais baixas, já começam a ocorrer ali na terça-feira e quarta-feira, com talvez mínimas de 15 graus na região metropolitana da capital, 8 na Serrana, por exemplo, Petrópolis, 5 em Nova Friburgo, de 9 a 11 em Rio Claro, Resende, Volta Redonda, Paracambi, Maricara, Aruama, Cabo Frio, até Macaé, as mínimas podendo ser de 13 a 15 graus Celsius. Está certo? Então, é isso. Se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. Quem puder realizar sua colaboração, o link já está na descrição. Conteúdo de qualidade, veracidade, verdadeira metodologia científica séria, só aqui no Alerta do Tempo e lá no meu outro canal, o Ciência e o Meio Ambiente. Muito obrigado mesmo, gratidão pelo crescimento, pela confiança aqui no canal Alerta do Tempo. Um forte abraço, tamo junto, muito obrigado.